Salve, salve, salve rapaziada! Trazer pra vocês hoje aqui um videozinho da comparação, né? Qual que é o melhor custo-benefício? Uma katana de sig trial, né? Extremo 3 e divino 11 Ou uma espada de paládio, né? Dual slot, né? Dual danos com... Ahn... Extremo 3 e divino 11 também, né? Vou dar uma testadinha no PA primeiramente Tá aqui, ó, nós estamos com... 45, 410 Usando a espada de sig Vou trocar pra espada de paládio Nós estamos com 45, 120 Então no PA A gente já vê que tem uma diferença, né? Que a espada de sig, ela dá Um pouco mais de PA Do que a espada de paládio Acho que se ela tivesse mais 18 aqui Ia aumentar ali uns 200 no PA Então ia pra, sei lá 40... Não, 200 acho que não chega a 200 não, hein? 150 talvez É pra 43 Então no PA já tem uma leve diferença Certo? Então no PA a espada de sig, ela dá mais PA Do que a espada de paládio Óbvio que nós estamos acompanhando uma espada que não precisa de taxa, né gente? Pra deixar bem claro Vamos olhar no dano, né? De algum monstro lá em Sene Línea Vou pegar esse monstro aqui Mas que interferência 65, 974 Vou botar aqui 65, 974 Dado Ah, eu não vi se ativou runa, cara Uma espada de sig Uma espada de paládio 65, 7, 6, 0 65, 7, 6, 0 7, 6, 0 Então Isso aqui ativou runa 65, 974 Sem ativar runa Então já bate 200 a mais, cara A espada de sig já bate 200 a mais no crítico, né? Comparada a espada de paládio Deixa eu ver agora Tentar no base agora, né? No ataque base Pra ver Qual que é a diferença Olha que o ruim do ataque básico é que tem Tem dano mínimo, né? Dano mínimo é 13, 347 13, 347 Pode sig Pode paládio 12, 574 574 É, o dano mínimo é complicado Ele varia muito, né? A gente consegue Dar uma base melhor Então é isso Pelo teste que a gente fez aqui Pelo teste que a gente fez aqui É, a gente comprova aí Que o SIG Metal Ele bate 200 a mais No crítico Comparado a um paládio extremo 3 Só que isso é comparado a um paládio extremo 3, tá, gente? Ou comparado a um Não, é a do Mestre não É a normal Ou comparado a do Mestre Eu acho que a do Mestre vai bater bem mais, né? Do que 2 de amplo, né? Acho que vai bater um cadinho a mais, né? Aqui com a do Mestre Bate Diferença Aí, ó 35,100, cara Então é É muita diferença, cara 35,100 pra 35,900, cara É muita diferença, cara Muita, muita diferença 1K Diferença pra SIG do Mestre Só que a de SIG do Mestre tá mais 20, tá, gente? A gente tá falando aqui de custo e benefício O custo e benefício, por exemplo Vamos comparar aqui o preço De uma Uma paládio Arma, espada Paládio Paládio normal, né? Vamos ver Maior pro menor Deixa eu ver Consegue achar Maior pro menor Uma espada de paládio fatal Tá 9B Atualmente no leilão Temos 2 e tal É 9B Uma espada de paládio Igual essa que eu tô usando aqui, ó Podia vir numa inferior ainda Certo? Uma espada de SIG Que tal? Tem aqui Uma artesão mais 20 Com taxa Não tem uma Não tem uma trial, hein, cara? A mais barata tá 8B Mas essa aqui é com taxa Normalmente, né? O preço desses itens de SIG aqui Ele varia ali entre 6B 5, 6B, né, cara? Então ele Ele tem uma Um custo ali bem menor Do que o paládio E a gente tá vendo aqui na prática Que ele bate Entre 200, né? Comparado, né? Ao extremo Um paládio, né? Em condições iguais, né? Extremo 3 e tal Fica estendido Ele bate 200 a mais E tem um custo-benefício aí Tipo, você vai ter uma Pra gastar bem menos, né? Pra gastar menos Pra bater mais Porém, você tem que deslacrar Só que você não vai comprar um item Pra lacrar hoje Pra deslacrar amanhã, né? Pra comprar o item Que você vai usar ele Por bastante tempo Pra trocar por um Talvez um próximo Uma espada de extremo 4 Ou Uma espada trial De paládio, né? Rapaziada É basicamente isso Deixa eu ver uma katana, né? Katana Eu acho 200 muito pouco, né? Pra ser considerada a diferença Nossa, essa aqui Pô Tadinha, mano Não é Tá catana de paládio Tá catana de paládio Tramo 3 Tem também de paládio não, hein? Beleza Bom, então esse vídeo Foi só pra mostrar O comparativo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aí deste Comparativo Na BMW Ah, podemos testar Na BMW Também, né, cara? Mas é meio complicado De Comparar, né, cara? Acho que 200 É 200 Em qualquer lugar Que tu for comparar, cara Acho que a A SIG Vai dar muita diferença, né, cara? Tem que comparar Numa DG completa Na BMW Aqui Talvez Eu não sei se vai ter como Comparar isso Na B2 Muito dano, né? Eu posso comparar Num boss, tá ligado? Eu posso testar Num boss Deixa eu ver aqui Se tem um Ray Panda Aqui Posso testar Num Ray Panda Acho que fica melhor Pra testar Tá ligado? Aqui, ó Com as duas de SIG Com as duas de SIG 9 Aqui eu bato 9 e 12, né? 9 12 9K 12K 9, 9 Ativou Ativou 12, 12, 129 A última agarrada 12, 129 Usando a espada De metal Agarrada Só que normalmente, né, cara O pessoal prefere Espada de Paládio Sem extremo, né? Eu ainda tô comparando Uma com extremo Que tá batendo Praticamente Eu acho que 200 É muito pouca A diferença, né? De uma pra outra Pela diferença De preço Então, acho que vale mais A de SIG, tá ligado? Mas Deixa eu ver aqui Na agarrada 11 950 A diferença é a mesma, né? 200 11,950 Praticamente A mesma diferença 11,950 12,129 12,129 Pra 11,950 A diferença é praticamente mínima, né? Então se você for comparar, né? Com uma espada Sem extremo, cara Você imagina aí a diferença Que não deve ser, né, cara? Um SIG Trial com extremo Pra um paládio, né? Dual Sem extremo Deve dar uma diferença Muito grande Então é basicamente isso, né? Eu acho que o custo Pelo custo-benefício Eu acho que o SIG Ainda tá mais em conta Né? Esse é o comparativo Que eu queria Tá trazendo pra vocês O pessoal sempre tem Muita dúvida Sobre isso Eu, na minha opinião Se eu fosse começar A jogar hoje Voltar a jogar Eu compraria o SIG Trial Extremo 3 Sem sombra de dúvida Compraria o SIG Trial Extremo 3 Acho que vale muito a pena Se você achar até, sei lá Até 3B de diferença 2B de diferença Vale a pena o SIG Se for comprar É... Sei lá A diferença de 1B Acho que o paládio Vale mais a pena Porque você pode também Tá levando esse paládio Pra extremo 4 Pode tá estendendo, né? Esse paládio aí Futuramente, então Se for até 1B de diferença Eu compraria Até 2B de diferença Eu usaria o SIG Menos que 2B Eu usaria o paládio Tranquilo? O paládio é melhor pra revendar Eu não sei Então é isso É o vídeo que eu queria trazer pra vocês Essa comparação Que eu queria trazer pra vocês Espero que seja um vídeo legal Espero que a galera goste Desse tipo de vídeo aí Vou deixar esse vídeo no YouTube Deixar lá no Instagram E não esquece de seguir a gente Aí nas redes sociais Deixa o likezinho Se inscreva no canal E pode também estar deixando Nos comentários desse vídeo, né? É... Sei lá Indicações aí de vídeo De comparações Que você gostaria Que a gente fizesse aí Pra posteriormente Estar trazendo pra vocês Tranquilo? Um abraço aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí